O pessoal aqui que mora na cidade dos funcionários aí, a melhor opção, o Lava Jato que eu achei melhor, na rua Valter de Castro, Coronel Leão, Zé Leão, saindo ali da Honório Vieira, da Oliveira Paiva pra lá, Oliveira Paiva pra lá, Zé Leão, Mercantil Portugal, você vem na Zé Leão, pega aqui a esquerda, depois que passa aquele colégio ali, Volta de Castro, tá aí ó, Lava Jato gigantesco, top, sai zerado, dá o número aí pra vocês aí, quiser agendar ou falar alguma coisa aí, já procurei, já vi vários Lava Jatos, mas não correspondeu a minha expectativa, esse aqui até que superou minhas expectativas, vai ver o Lava Jato, tem certa quantidade de carro aí, pra lá fica vindo a Oliveira Paiva, quem vem na Oliveira Paiva chegando no Extra, entra à direita, quem vai na Oliveira Paiva, sentido BR, seis boca BR, chegou no Extra, pega à direita, tá aí a rua aí, Volta de Castro, o Lava Jato aí, muito porreta, é isso aí. Aí cara, o Lava Jato do cara aí ó, sai zerado, já dei a dica aí em Fortaleza aí, sentando em Fortaleza, a galera vim todinha aí, já procurei outros Lava Jato, mas nenhum, esse aqui eu gostei mais, é mais tranquilo, o cara fica mais à vontade, a sinuquinha pra jogar aí ó, a turma aí é acostumada a limpar carro off-road né, tipo esses aí, aí tem mais noção do que é tirar sujeira de carro né, Rolê aqui, mostrando o Lava Jato inteiro aí, pra botar lá no canal, sabe? Pessoal tudo na boa, encontrei aqui outro Fit Argo aí ó, dono aí bacana, vindo aí dando um grau, passa cera até no vidro né, mesmo? É, é. Cara, isso é impecável. Lava também moto, minha moto eu lavei aqui como vocês viram aí, foi na semana passada, ficou impecável aí, tá aí o menino aí que limpou a moto aí, top. Aqui não tem esse negócio de mentira não, o negócio é sério mesmo, fica limpo. Tem muitos por aí que faz só aquela limpeza parcial aí, chega em casa, a moto tá suja, você não sabe por que é. Então tá aí, a logomarca ali ó, sai zerado. Aqui outra. Vindo na Oliveira Paz, em frente o extra, a gente tá à direita, não tem errado. Aqui, outro off-road ali, e aqui é muito top, valeu. Aqui, outro off-road ali,